A presidenta Dilma Rousseff vetou a correção de 6,5% na tabela do imposto de renda. Com isso, está mantida até o momento a tabela de correção do imposto de renda de 2014. O governo vai enviar ao Congresso Nacional nos próximos dias medida provisória corrigindo a tabela do imposto de renda à pessoa física em 4,5%. A informação é do ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República Pepe Vargas. O Diário Oficial da União desta terça-feira trouxe o veto da presidenta Dilma Rousseff à proposta aprovada pelo Congresso em dezembro do ano passado de correção de 6,5% na tabela. Isso porque, de acordo com o texto publicado, a proposta levaria à renúncia fiscal de 7 bilhões de reais. Segundo o ministro Pepe Vargas, o espaço fiscal que há para a correção da tabela é de 4,5%, que corresponde ao centro da meta de inflação. Atualmente, está isento de pagar imposto de renda quem recebe até R$ 1.787,77 por mês. Para quem ganha entre R$ 1.787,78 e R$ 2.679,29 por mês, a alíquota é de 7,5%. Entre R$ 2.679,30 e R$ 3.572,43 mensais, a taxa é de 15%. Entre R$ 3.572,44 por mês, a alíquota é de 22,5%. Já a partir de R$ 4.463,81 mensais, a taxa é de 27,5%. A presidenta Dilma Rousseff também vetou a proposta que permitiria clubes de futebol refinanciarem dívidas com a União sem cumprir medidas de responsabilidade financeira e de gestão. A ideia, segundo o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, é criar uma comissão interministerial para discutir uma saída para as dificuldades enfrentadas pelos clubes.